Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, só botada a oak toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra AAPONDA DELA BATE PALMA Com a punta dela bate palma, bate palma, bate palma, 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 palma Com a punta dela bate palma, bate palma, bate palma, 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 palma BATE 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 GATANDO Palma, bate palma, bate palma A ponta dela